Aum, aum, eita, eita, quebraram a corrente. Quem será? Estava incomodando no meio do meu negócio. Ai, alô, quem incomoda? Ih, ih, ai, já sei, ah, seu Zeca, meu patrão. Eita, meu Deus, seu Zeca, tudo bom com o senhor? Quem é que manda? Ah, a sua televisão que o senhor comprou, que é de colecionador, deu pau, deu ruim? O que é que eu posso lhe ajudar? Ah, se eu conheço especialista, ih, seu Zeca, deu ruim, porque pobre não conhece especialista, pobre conhece curioso, é? O senhor já viu? Pob é autodidata, seu Zeca, pobre mexe em tudo, mecânico, pedreiro, bombeiro, pobre conhece tudo. O tal do pobre, ele é capaz de construir um prédio sem ser engenheiro, quanto mais consertar uma televisão de colecionador. Não, estou brincando, estou brincando, seu Zeca. Vou conseguir pro senhor melhor especialista da baixada pra consertar a sua televisão aí de colecionador. Ah, tá dando fantasma? É vulto na sua imagem? Tá bom, isso vai se resolver, deixa comigo. Um beijo, seu Zeca. Ah, meu Deus, eu vou te dizer, viu? É por isso que eu adoro. É muito bom, é ser pobre, é bom pra caramba. Aum! 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 Meg Maçaneta, a diarista mais gostosinha da baixada fruminense. Vem cá, ô, que catinga é essa daí? Catinga não, tu tem respeito, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma lavagem. Lavagem? Só se for lavagem de porco. Vigia, Gogó, vigia, que isso aqui, ó, é uma lavagem, sabe? Com incenso, pra garantir aqui, ó, o lado espiritual. Já vi que tu não é uma pessoa que entende de gases nobres. Gases nobres pra mim é peido de rico. Vigia, Gogó, sente esse cheiro aqui, ó. Isso aqui é um incenso maravilhoso pra chamar dinheiro, sabe? Pra chamar coisa boa. Eu estou fazendo aqui, promovendo uma limpeza, uma limpeza energética pra purificar este ambiente. É por isso que tu é carregado, sabia, cara? Estou muito carregado, mas eu vou fazer essa limpeza pra o ambiente ficar purificado, energeticamente falando, e espantar os encostos, os encostos que tem por aqui. Encosto? Peraí, encosto? Que encosto? Os encostos. Que encostos? Que fica encostado por aqui, sem trabalhar, tá certo? E fica assim, ocupando o meu espaço da minha garagem, que podia muito bem virar o meu complexo aquático, a minha piscina, e realizar o meu sonho. Falando em sonho, chega aí, chega aí. Chega aí, eu tive um sonho essa noite. Foi? Sonhei que meu dente tinha caído. Ih! Será que eu vou ficar banguelo? Ai, Gogó, eu chego a tua arrepiada. Olha, eu ouvi falar boca miúda quando a pessoa sonha com o dente caindo, hum, é a morte se aproximando. É morte se aproximando? Vai urubuzar outro, tá pensando o quê? Vou até procurar uma outra opinião aqui, fazer uma pesquisa, pra poder não ficar influenciado pela tua palavra aí aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Dente caído. Ué, aqui, ó. Não tem nada disso falando aí que dente caído é sinal que a morte tá próxima. Tá dizendo o quê? Que a morte tá batendo na porta. Ai, nossa senhora. Tirei! Não é hoje que tá marcado o nosso buraco? Mas não era sueca? Tu tá abrindo mão do buraco, é? Ah, eu não corri não. Agora o Paulinho, esse aí correu. Falar nisso, o Paulinho tá meio esquisito, não tá, essa semana? É, eu quero que você, que você seja meu par. Eu? É. Por quê? Porque baralho é igual relacionamento. Ou você tem um bom parceiro, ou você tem uma polo a mão. Menino, isso aqui parece uma bebida antiga. Parece mel com canela. Mel? Mel, já dizeram que é bom pra saúde. Ah, é bom pra tudo. É bom pra cachumba, pneumonia, astrose, beco de papagaio, desvio na coluna, joanete. E é bom pra ovo enrugado também? Não, só pra fimose. Tá bom, deixa eu ver essa parada aqui, peraí, peraí. Nossa, é ruim demais. A bebida é antiga? É ruim? É. Nossa, mas tem gosto de carburador de fusca, velho. Ave Maria. E aí, rapaziada? Biricotico, o cara que mais entende embaixada Fluminense. Tudo na mais perfeita desordem. Se piorar, estraga, irmão. Só digo uma coisa. Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. É, só fala isso. Ô, 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 via cá, Biricotico. Que bebida é essa aqui, hein? Ah, isso aqui é uma garrafada que minha avó me ensinou a fazer. O nome é Caminhos do Amanhã. Com esse gosto, tá parecendo caldo de rã. Epa, caldo de rã é bom, viu? Pera, 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 pera. Com esse gosto, por quê? Você... Você bebeu isso aqui, govó? Eu só experimentei isso só um pouquinho, porque ele não sabia o que era. Também não sabia o que era. Ih... Por quê? O que que havia? Não é com o Chico de Biricotico, não. É que uma ex-sogra minha, ela tava dizendo que a morte estava rondando ela, né? Aí ela tomou um gole de uma garrafada dessa aqui, e não é que a morte apareceu mesmo. Que isso? A... 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 A morte? A morte apareceu? Apareceu. Caramba, mas... Como assim? O que que... Ela viu a morte? O que que a morte viu? Não, isso eu não sei. Porque depois que ela tomou um gole dessa garrafada, ela nunca mais tocou no assunto. Ah... Por quê, hein? É porque morto não fala, né? É mesmo! É mesmo! Mas peraí, peraí, peraí. É... É... Me diz uma coisa. Ela viu... Ela viu a morte e depois ela morreu? É, ela viu. O que que foi? O que que foi? O que que você... Nada. Você tá com medo? Eu medo? Tá com medinho... Tá com medinho... Tá com medinho... Tá com medinho... Eu não sei. Tá, tá sim, tá sim. Tá, tomou um gole da garrafada, tá com medo de morrer. Tá sim. Tem medo de morrer? Será que essa tua avó não sabe nenhum esquema poder tirar... Afastando assim os fãs da TV, não? Ah, não sei não, mas... Ela me ensinou um monte de... de reza forte. De repente tem alguma que serve. Por quê? Então você, Biricutico, vai me ajudar no bico... Eu vou... E você, Escovinha, vai ficar tomando conta do botiquinho. Ah, você compreenda, seu Boca de Mindê. Ué, estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Mas eu vou te promover agora a estagiário Pratino. E... A... Opa! E... Ooooooo! 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 Estagiário Pratino! Ooooooo! 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 Eu não estou atrás de Paulinho Gogó. É o velho do Rio do Pantanal? O que é isso? Sai daqui, rapaz. Eu vim lhe avisar que o seu tempo acabou. O que você quer comigo? Eu vim buscar o que me pertence. É... Não tem nada aqui que te pertence, não, parceiro. Tem muito fato venéreo pra contar nessa terra aqui ainda. Ainda bem que você voltou, é a sua vez. Minha vez de quê? Pra ir pro buraco. Que buraco, irmão? Eu saí por causa do morto. Eles falaram que estão te chamando lá e estão te esperando. Ai, o que é isso aqui? É o Batman? Quem é esse cara? Eu quero que me pertence! Agora! Eu já falei que não tem nada... Tá queimando! Tá queimando! Ai! Vem cá, que cachorrada é essa? O que é que tá queimando? O que é que tá queimando? Ai! Gente! Seu Zeca! Seu Zecaxão, meu patrão! O que é que você tá fazendo aqui? Tá ficando cego! Oi? Peraí, peraí, peraí! Zecaxão, seu patrão? Esse aí não é filho do Cuscredo? Que Cuscredo! Eu chego ao Escolete, rapaz! E vai ter morte aqui se eu não pegar minha televisão de volta! Ai, ô, Gogó! Tu acha que esse guarda-lapa aqui dá pra secar o... Ou a benção, seu padre? Isso! Eita! O que é? Não, não é o padre não! Me perdoa, meu... Beijo, Cachiçal! Beijo, Cachiçal! Peraí, mas não é padre, não é? Não! Eu sou o Zecaxão! O maior diretor de cinema de terror da década de 70! Eita! Só que agora eu tô fazendo coleção de aparelhos, aparelhos eletrônicos... Isso dá dinheiro? Antigos, o quê? Eu vou abrir um luzinho, rapaz! Ah, me passa os contatos disso! Se você tiver alguma coisa, eu compro! Eu tenho uma televisão lá em casa... Televisão! Eu quero a minha televisão agora! Não, não, não! Peraí, peraí, peraí! Eu quero saber por que você tá fazendo questão de uma TV cheia de malassombro! Malassombro? É, não era a tua TV que tava cheia de fantasma? Mas vou dizer uma coisa pra vocês... Vocês são um monte de vagabundo burro mesmo, né? Olha só! O problema da televisão dele é que tava cheia de fantasma na imagem! Era isso! Porque não é HD! É isso! Eu não quero fantasma na minha imagem! Então, seu Padre Antônio Maria, é o seguinte... Deixa eu falar um negócio pro senhor! Tem duas notícias pra te dar! Uma boa ou outra ruim! Qual é a boa? A boa é que a televisão não tem mais fantasma! Ai, que maravilha! E a ruim? A ruim é que ela não tem mais imagem também! Não! Pelo menos só uma ela tem! Porque uma TV dessa no meio dos colecionadores, isso custa uns mil reais! Pessoal, beleza? Pessoal, não vou voltar pro jogo não, é que eu vou apostar o meu radinho! Um radinho! Um radinho, claro! Tá colocando o radinho pra jogo, né? Filha! Que maravilha esse radinho! Você gostou? Você gostou do radinho? Adorei! Eu não tenho ele na minha coleção! É mesmo? Então pode ficar com o radinho do Elinho, né? Ô, ô, ô! Tá maluco, cara? Vai dar meu radinho pra esse doido aqui, não? Ele tá maluco? Quanto tá valendo esse radinho? Sem pau! Sem pau? Então, o bico do conselho da televisão valia mil conto, certo? Tu tem dez por cento! Sim! Então agora, parceiro, já que o bico deu errado, tu vai ficar com dez por cento do prejuízo! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! É boa! Ninguém tá olhando, não! Nessa você nem pegou, viu? Eu te pego sempre, irmão! Pega sempre! E vou te pegar na próxima, viu? Muito obrigado! Pelo menos eu passo o meu tempo agora ouvindo notícias nesse radinho! Peraí, peraí, peraí! E como é que eu fico nessa história? Porque fui eu que indiquei o bico! Graças à sua indicação de araque, eu vou ter que levar minha TV pra outro lugar consertar! E a sua reputação de diarista vai pra cova! Ai! Ai! Repreende-se! Ai, não! Seu Zeca! Seu Zeca não passa! Cuidado com o Fusca! Cuidado com o Fusca aí! Seu Zeca! Ai! No mundo e voltei pra ficar! Aê, Gorgó! Ó! Fudei vim por conta da casa, pra comemorar que você não morreu! Ô! Tá bem, vai vir! Tá bem! Vem perguntar pra mim, Paulinho, Gorgó! Meu caneta! Se você morrer, o que você quer que as pessoas falem de você na hora do velório? Aí eu falei assim, eu quero que eles falem assim, olha lá, tá se mexendo! Olha, na primeira já! Vai, vai! Vai logo! Aqui! Ô, ô, ô! Me ligou o Tico! Tu sabia que uma vez um fantasma perguntou pra mim? Paulinho Gorgó, tu sabe a diferença entre uma pérola e a mulher? Aí eu falei, cara, a pérola tem dois buracos, um de cada lado. Então, na pérola, você pode futucar dos dois lados, nos dois buracos! Aí o fantasma falou assim, não, mas peraí, 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 peraí! E como é que... E a mulher? Eu falei, a mulher tem dois buracos também, mas só pode futucar de um lado só! Aí o fantasma falou assim pra mim, mas tem mulher que gosta que futuca dos dois lados! Eu falei, isso não é mulher, isso é uma pérola! Eu falei, o que você tá com medo? Aí uma vez, mas... Isso é fato veneno, hein? Isso é fato veneno! Isso é fato veneno! E aí? É uma pérola, você? Aqui, isso é fato venero, hein? Uma vez eu tava arrumando um caco de vidro por fora aí. Arrumei um caco de vidro, né? Um bate-virilha por fora. E aí eu fui pra casa dela, parceiro. Fui pra casa dela e falei, eu vou entortar a portinha da gaiola dela, né? Quando eu tô lá dando uma chamuscada, rapaz, eu não sabia, o marido dela chegou. E eu nem sabia que ela era casada. Ela me enganou, ela era casada, eu fiquei naquele desespero. Ela falou assim, não corre não, fica tranquilo, porque meu marido, ele é corno manso. Falei, tá maluca, como é que eu vou ficar aqui? Corri pro banheiro, maluco. Corri pro banheiro, fiquei lá dentro do banheiro, né? Aí o marido dela chegou, coisa e tal. Aí eu tô lá dentro do banheiro ouvindo o marido dela conversando, ela ficou deitada lá, assim, ofegante, sem roupa. O marido dela chegou, começou a conversar com ela, ué, tu tá aqui deitada, sem roupa, que parada é essa? Pela voz, eu falei, ih, rapaz, tô conhecendo essa voz. Sabe quem era o corno manso? Gereba, lembra do Gereba? Era o Gereba, maluco. O Gereba, eu falei, pô, isso é sacanagem, maluco. Gereba, corno manso, hein? Fiquei lá dentro. Aí ele falou, por que tu tá pelado uma hora dessa? Ela falou, não, acho que eu tô tendo um ataque cardícolo do coração. Ela falou. Aí, maluco, daqui a pouco, quando ele falou assim, vou ligar pro corpo de bombeiro. que ele pegou o telefone pra ligar pro corpo de bombeiro, o filho dele chegou correndo e falou, pai, pai, pelo amor de Deus, pai, eu acho que tem um fantasma no banheiro. Eu que tava no banheiro, maluco. Aí o Gereba correu, abriu a porta do banheiro, deu de cara comigo o peladinho e falou, Paulinho Gongó, pelo amor de Deus, que que é isso, Paulinho Gongó? Minha mulher infartando em você, brincando de assustar meu filho? Minha mulher infartando em você,